Música Show da Fé do Dia Música Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus aprendi Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus aprendi Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Meus amigos, nós vamos estar na presença de Deus a partir de agora Porque a palavra dele traz essa presença E eu quero que você preste atenção no que ele vai falar ao seu coração O que eu falo pouco importa, ajuda Mas o que Deus fala não só pouco, só muita ajuda não É tudo que você precisa saber E hoje nós vamos continuar numa batalha que nós estamos aqui Falando a respeito do que Moisés disse aos israelitas Quando eles foram colocados diante dos amorreus E eu cada dia estou citando um exemplo na Bíblia Porque eles só precisavam subir e possuir a terra Mas eles na hora titubearam Pediram a Moisés para mandar espias para ver a terra Moisés orou e Deus permitiu Estavam desconfiando de Deus E aí resultado, veio a má notícia Passaram 40 anos caminhando no deserto Aquilo era questão de dias Deus cumpriria a palavra dele E muitas vezes a gente está aí caminhando no deserto Porque também não demos ouvidos a palavra de Deus E aí vão passar 40 anos Até que todos aqueles que tinham mais de 20 anos naquele dia Morressem de acidente ou de doença Aí então Deus mandou os outros entrarem na terra prometida A terra lhes foi proibido de entrar Meu irmãozinho, que isso não aconteça com você Ao contrário Que você assuma o seu lugar em Cristo Porque é grande o que Deus quer fazer na sua vida E fará Você pode ter certeza disso Mas antes de chegar lá Eu estou em Daniel No capítulo de número 12 No último culto eu estava Eu estava falando essa palavra Eu dei ela no fala amigo Ao meu dia um dia desse Eu comecei no versículo 8 Que diz assim Eu pois Daniel 12 versículo 8 Eu pois ouvi Mas não entendi Por isso eu disse Senhor meu Qual será o fim dessas coisas É triste É triste quando a pessoa ouve e não entende Porque ela não está preparada Não foi o caso de Daniel Ele também não estava preparado Para as grandes revelações Mas não entendeu Porque essas promessas estavam seladas Agora quando você não entender Fala com Deus Deus eu não estou entendendo Eu sei que a promessa me abre Eu quero ganhar bênção Eu preciso Eu preciso Mas eu estou Deus Parando Estou desistindo E isso não é bom O Senhor Deus vai falar com você O Daniel falou com o anjo Olha Eu não entendi Aí ele disse Ele disse Senhor meu Qual será o fim dessas coisas E ele disse Vai Daniel Porque essas palavras estão fechadas E seladas Até ao tempo do fim Era um propósito de Deus Mas e a promessa para a minha vida Está fechada e selada No momento que você a entende Você pode então fazer a oração Porque ela lhe foi revelada Aí você então assume que Deus está falando Porque aquilo Deus quer falar na sua vida Agora isso eu vi no último culto Versículo 10 Vamos ver agora Ele diz assim Muitos serão purificados E embranquecidos E provados Três estágios Primeiro Deus nos purifica A palavra vem e purifica A gente crê Começa então A buscar a Deus E somos embranquecidos Preparados De uma maneira tal Que a Bíblia chega a falar em Romanos Capítulo 8 versículo 1 Que aqueles que estão em Cristo Para eles não tem Nenhuma condenação Porque eles foram purificados E embranquecidos E isso é muito bonito Mas fala em seguida assim Muitos serão purificados E embranquecidos E provados Depois que você é purificado Depois que você é purificado Você é embranquecido Aí vem a prova Jesus Foi a João Batista Lá no Jordão Para ser batizado O João não queria Não eu Que queria ser batizado por ti Tu vens a mim Deixa por enquanto Aí o João pegou Jesus Mergulhou-lhe na água Quando ele levantou E saiu das águas Os céus se abriram E o Espírito Santo Em forma de bomba Desceu sobre ele E aí ouviu-se uma voz dos céus Este é o meu filho amado Em quem me comprasse Bom, aí ele começou O ministério Não O Espírito de Deus Pegou Jesus E levou-lhe pro deserto Passou quarenta dias Sendo tentado pelo diabo Sem comer e sem beber No meio das feras Os animais peçoentos Foi a aprovação de Jesus E ali ele foi tentado pelo diabo Foi levado exatamente para isso Se você está numa aprovação Não caia Meu mãozinho Pode ser a maior aprovação do mundo Você não tem culpa Missionário Estou sendo tentado Mas no momento que você trai Você está negando a Cristo Você está abraçando o satanás E aí a situação vai ficar feia para você É o que diz a palavra de Deus Muitos vão ser purificados E embranquecidos E provados A aprovação vem E quando vem Vem para melhor Daqui a pouco eu vou falar Sobre esse caso E você vai ver Que há coisas que acontecem conosco Exatamente Para que a gente possa Sair melhor Ter a benção confirmada E as coisas Prosperarem Para nós E há de prosperar Para você Então É o que Deus está falando aqui O que Ele está falando Não tem jeito Agora ele fala mais Mas os ímpios Procederão impiamente Impiamente Meu irmão Quem é de Deus Não procede impiamente Ele aguenta a aprovação Ele pode estar necessitadíssimo Mas não pega o que é do próximo Pode estar tentado de todo jeito Mas não faz E quando faz Tem palavra Ele confessa Eu fiz E aí então Se arrepende Ante Deus Como Davi Quando caiu Batseba Profeta Natan Veio falou Isso é verdade Eu fiz E confessou a Deus O que que ocorreu Deus O recuperou O perdoou E deu a ele o ministério E não caiu mais Mas o bom É que não caia Muitos serão embranquecidos E embranquecidos E provados Mas os ímpios Procederão impiamente Quando a natureza é ímpia A pessoa não sente nada A pessoa até debocha Daquele que é santo A pessoa Simplesmente Procura Aqueles Que também faz igual Mas quando ele não é ímpio A ímpia que caiu Ele se afasta Não E o bom é que não caia Porque não vai ter Essa mancha na vida Davi teve essa mancha Para sempre O bom é não ter E diz mais aqui E Nenhum dos ímpios entenderá Eles ouvem Mas não entendem Eles querem Mas não conseguem Não vê o entendimento Mas Os sábios entenderão É isso que Deus Está falando para nós hoje Amém Glória a Deus Por isso Daqui a pouquinho Nós vamos Louvar a Deus Vamos bem dizer ao Senhor Vamos fazer o seguinte Vamos cantar Aquela canção Dois discípulos No caminho de Amaus Eles iam falando A respeito de Jesus Um viajante deles Se aproximou Eles não perceberam Que era o meigo salvador Mas clamaram Fica conosco Nosso amado E bom Jesus A letra vai aparecer aqui É muito gostoso Entra na presença de Deus Agora Que essa canção Tem um Quezinho especial aí Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Dois discípulos do caminho de Amaus Viam falando a respeito de Jesus Dois discípulos do caminho de Amaus Um viajante Um viajante Ele se aproximou E não perceberam Que era o meigo salvador Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Fica conosco Nosso amado Eles falavam a respeito de Jesus Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Eles falavam a respeito de Jesus Farão Farão profeta Que foi poderoso Sem obra Diante de Deus E todo o povo Aleluia Este Jesus Ainda hoje Nos conduz Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Fica conosco Pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram No caminho de Maús Ficar conosco nosso amado e bom Jesus Estando a mesa, tomando pão, abençoou Partiu e deu, eles então o reconheceram Cheios de gosto em ver o Filho de Deus No mesmo instante ele desapareceu Ficar conosco nosso amado e bom Jesus Ficar conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram No caminho de Maús Ficar conosco nosso amado e bom Jesus Ficar conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram No caminho de Maús Ficar conosco nosso amado e bom Jesus E pra Jesus uma linda salva de palmas Irmãos, vamos agora a uma reunião que eu fiz no Rio de Janeiro Muito abençoada na igreja do Irajá Uma igreja grande, muita gente e Jesus como sempre operando Roda por favor esse VT em nome de Jesus Jesus deixou uma missão importante para todos os cristãos Pregar o evangelho a toda criatura O missionário cumpre isso a cada dia Agora na igreja de Irajá no Rio de Janeiro Quando é que Deus vai lhe fazer bem? É quando você buscar o Senhor e encontrar Buscar-me eis e me achareis Ou me encontrareis Quando me buscardes de todo o vosso coração E a vida sua muda por completa É por essa mudança de vida que a oração da fé é feita E no nome de Jesus a transformação acontece Estava toda estragada Coluna? De tudo Estava podendo fazer nada Nem trabalhar mais de casa de família Estava podendo Abaixar, você abaixava ou não? Nem abaixar eu estava conseguindo Nem fazer isso eu estava conseguindo Nem conseguir Agora pode mexer tudo Estou mexendo tudo Palmas para Jesus, obrigado O que Deus fez? Ele fez, ele curou meu braço agora E a gente estava uma semana fazendo fisioterapia Todos os dias, tomando antibiótico E meu braço não está mais doendo Sumiu a dor? Sumiu Nilzete, o que Jesus fez por você? Me curou De que Nilzete? Eu levei um tombo Quanto tempo? Há 10 anos 10 anos Eu tinha problema no braço E esse dedo não encostava assim igual o outro Era assim Ele era rebelde Ele ficava Estava como se fosse inimigo Só ficava longe Longe Agora encostou Que coisa bonita pessoal 10 anos Depois de curar até o dedo rebelde Deus devolve a juventude a essa senhora Eu fui curada De que agora? Da coluna Que eu estava com a operação marcada Ia operar a coluna esses dias? Com 78 anos 78 operar a coluna Por que que ia operar? Porque o médico disse que não tinha mais nada para fazer por mim Remédio O que que você sofria? Conta para nós Dô Não parava? Aqui ó Aqui assim Descia para os braços Dia e noite? Dia e noite Quanto tempo? Já tem muito tempo Mais ou menos Calcula A operação foi marcada Há dois anos atrás E eu estou Na peleja para não operar E agora? O que que Deus fez? Deus me curou Então faz tudo Que você não podia fazer agora aí Até correr Abaixa o que você não podia primeiro Não podia fazer isso E para andar Como é que é? Andar Eu andava devagar Devagar Então dá uma corridinha aqui agora Olha aí pessoal Virou uma menina de 78 Ô glória a Deus O que que você sofria, Leci? Coluna Dorsal, cervical Dor de cabeça Quanto tempo vinha isso? Desde 2015 E agora? 15 não E agora? E 11 E agora? Sequela de cirurgia Sequela de cirurgia É, o médico disse que ia me operar Eu fiz uma ressonância e ele disse que tinha que operar Eu falei com ele que não Que o Senhor Jesus ia me operar E agora? Eu vim aqui para ser operado O que que você não podia fazer? O que que você não podia? Jesus O que que você não podia? Eu não podia estar levantando Eu não podia estar virando assim Eu ficava tonta E não podia abaixar Abaixa para todo mundo ver agora Ô glória a Deus pessoal Que coisa linda Eu tinha um problema Eu fui um médico e disse que eu estava com desvio na coluna cervical e artrose Agora? Uns 5 anos isso Agora tinha passado para esse braço Ele não podia nem fazer assim com o braço Agora aqui eu estou botando o braço Ficando nas minhas costas Glória a Deus E assim também Ele não podia nem fazer assim com esse braço Libertou geral Jesus libertou você Estou em nome Ô glória a Deus Não há mal que prevaleça diante do nome poderoso de Jesus Agora é permanecer em Cristo para desfrutar da cura para sempre Então nesse sábado 5 de novembro Vamos fazer o sábado das maravilhas E no domingo dia 6 A consagração dos dizimistas Que já foram, que são Ou que desejam ser Mas não estão tendo força para ser Para Deus abrir as portas Por falar em Deus abrir as portas Esses dias eu estou iniciando aqui em Deuteronômio 1.21 Mas isso aqui é só o ponto de partida Moisés levou os reinitas Diante da terra dos amorreus E ali ele deu a mensagem para eles Eis que o Senhor, teu Deus Te deu esta terra diante de ti Sobe e possuia Como te falou o Senhor Deus de teus pais Não temas e não te assustes Eles tinham agora que fazer uma coisa Eles estavam a um passo de entrar na terra da promessa Mas não fizeram o que tinham que fazer E foi claro O Senhor Deus mandou Que vocês subam e possuam Seria a conquista mais rápida Mais limpa Mais abençoada Mas eles falaram assim com Moisés Não dá para a gente mandar uns vigias primeiro Para verificar a terra Se é ou se não é E Deus disse Pode mandar E eles voltaram E eles voltaram dos doze Dez com a má notícia E por causa do que a má notícia Fez no coração dos outros Eles tiveram que andar quarenta anos no deserto Nunca desobedeça a Deus Nunca duvide do Senhor Nunca queira nada que o diabo põe Que você vai andar pelo deserto E não é fácil andar pelo deserto Até que você se acorde Ou então se mente E muitas vezes não dá tempo Bem, o que o Senhor quer trazer para nós hoje? Nós vamos ver lá na Babilônia Em Daniel capítulo 3 O Nabucodonosor Na sua glória E ele era o ditador do mundo Mandou fazer uma grande estátua de ouro maciço Com a cara dele E fez um decreto Que a tal dia em tantas horas Se tocaria os instrumentos musicais E toda a multidão se dobraria de Andemar Dizendo Grande é o Nabucodonosor E quem não se dobrasse Seria jogado na fornalha Que arde com fogo e enxofre O dia chegou Tocaram-se as músicas E praticamente todo mundo Todos, todos Ninguém foi doido de não gritar Grande é o Nabucodonosor Se dobrando de Andemar Três jovens hebreus não fizeram isso Versículo 12 Alguns judeus Que tu constituísse Sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque Mesaque E Abednego Estes homens O rei Não fizeram caso de ti A teus deuses não servem Nem a estátua de ouro Que levantaste Adoraram Então Nabucodonosor Com ira e furor Mandou chamar Sadraque Mesaque E Abednego E trouxeram A esses homens Perante o rei Falou Nabucodonosor E lhes disse É de propósito Ó Sadraque Mesaque E Abednego Que vós não servis A meus deus Nem adorais A estátua de ouro Que levantei Agora pois Se estáis prontos Quando ouvirte o som Da buzina Do pifro Da cítara Da arpa Do saltério Da gaita De folha De toda sorte Música Para vos prostades E adorades A imagem que fiz Bom é Mas se A não adorades Sereis lançados Na mesma hora Dentro do forno Do fogo ardente E quem é o deus Que vos poderá Livrar Das minhas mãos Meu irmãozinho Era a terra Dos amorreus Para eles As vezes a terra Dos amorreus Para nós Para entrar na terra Da promessa Ela vem através De uma perseguição Ela vem através De uma obrigação O ditador decretou Mas eles tinham Uma fé Que não permitia Que se dobrassem E o Nabucodonosor Disse Vou mandar Tocar de novo Se vocês Não se dobrarem Já era um fracasso Para ele É que ele gostava Desses três Que eram muito sábios E ajudava ele Dirigir a província Da Babilônia E agora Teria que matá-los Mas pensem direitinho Eu vou mandar Fazer Se vocês Não forem Vai acontecer O que eu estou Falando com vocês Vocês vão ser lançados E Vocês vão ser lançados E quero ver Versículo aqui E quem é o Deus Que vos poderá livrar Das minhas mãos Aí o rei Fez mais uma estupidez Provocou o verdadeiro Deus Que tem a sua maneira De agir Você foi levado Ao deserto Para ser provado Não peque Não assuma O diabo tentou Jesus em tudo Quarenta dias E quarenta noites Sendo tentado Depois veio com as Três maiores tentações Primeiro Manda as pedras Transformarem em pães Depois Atira-te daqui Embaixo Depois Toda a glória do mundo Eu vou lhe dar E Jesus não quis saber Respondeu com a palavra De Deus O que responderam Sadraque e Mesaque A saber A essa A essa Intimidação Do Do Rei Nabucodonosor Versículo 16 Responderam Sadraque e Mesaque Abednego E disseram Ao rei Nabucodonosor Não necessitamos De te responder Sobre este negócio Eis que o nosso Deus A quem nós servimos É que nos pode livrar Ele nos livrar Do forno De fogo ardente E da tua mão Ó rei E se não Fica sabendo Ó rei Que não serviremos A teus deuses Nem adoraremos A estata de ouro Que levantaste Meu irmão Quem se dobra Ao pecado Serve aos demônios Que estão atrás Do pecado E o pior Que a pessoa Fica na mão Do pecado Ela pode achar Que não Na mão do demônio Do pecado Por quê? Porque aquele espírito Ganhou aquela pessoa Para ele A pessoa Se separou De Deus E só mesmo Arrependimento Muito sincero É que poderá Pôr a pessoa Antes da pessoa Cair Deus insistiu Mil vezes Na hora Primeira vez A pessoa Trimia Quase que Não conseguia Mas foi E fez E aí Perdeu-se Completamente Então Nabucodonosor Se encheu De furor E se mudou O aspecto Do seu semblante Achou petulância Desses jovens Diante dele O ditador Do mundo O seu semblante Contra Sadraque Mesaque Abednego E falou E ordenou Que o forno Se aquecesse Sete vezes Mais Do que se Costumava Aquecer E o homem Só respirava Ódio Enquanto jogavam Leão lá E o forno Está aquecendo Está aquecendo Está aquecendo E ordenou Aos homens Mais fortes Que estavam No seu exército Que atassem A Sadraque Mesaque Abednego Para os lançar No forno De fogo Ardente Então aqueles homens Foram atados Com as suas capas E seus calções E seus chapéus E suas vestes E foram lançados Dentro do fogo Ardente Amarrou tudo Até capa Chapéu Tudo para ajudar A pegar fogo E porque a palavra Do rei apertava E o forno Estava sobremaneira Quente A chama do fogo Matou aqueles homens Que levantaram Sadraque Mesaque Abednego Eles eram os fortes Chegaram tão perto Da boca Da fornalha Com o Sadraque Que a chama Queimou E jogaram ele lá E caíram mortos Ali queimados Pelo fogo Então coitado Sadraque Mesaque Coitado De quem crê No demônio E o que aconteceu Aqui Então Do fogo Ardente Porque a palavra Do rei apertava O forno Foi de uma maneira Quente A chama do fogo Matou aqueles homens Que levantaram Sadraque Mesaque Abednego E estes três homens Sadraque Mesaque Abednego Caíram atados Dentro do forno De fogo Ardente Então O rei Nabucnozor Se espantou E levantou De prece E falou E disse A seus capitães Não lançamos Nós Três homens Atados Dentro do fogo Respondeu Disseram Ao rei É verdade Ao rei Respondeu E disse Eu porém Vejo quatro Homens Soltos Que andam Passeando Dentro do fogo E nada Há de lesão Neles E o aspecto Quarto É semelhante Ao filho Dos deuses Então Se chegou Nabucnozor A porta Do fogo Ardente E falou Disse Sadraque Mesaque Abednego Servo Do deus Altíssimo Saí E vinde Entrou Sadraque Mesaque Abednego Saíram Do meio Do fogo E ajuntaram Seus trapos Os prefeitos Os presidentes Os capitães Do rei Contemplando Esses homens Viraram Agora Objeto De contemplação E viram Que o fogo Não tinha Tido Poder Algum Sobre Seus Corpos Nem Um só Cabelo De sua Cabeça Se tinha Queimado Nem As suas Capas Se mudaram Nem Cheiro De fogo O Nabucodonosor Ficou Maravilhado Meu irmão Só conseguiram Isso Porque eles Foram Até O último Limite Eles Não se Entregaram A ameaça Era séria O homem Dominou O mundo Pegou Judá E levou Para lá Eles Estavam Cativos Lá Como Eram Inteligentes Sábios Não se Contaminaram Com a comida E ficaram Dez Vezes Mais Inteligentes Então Daniel Falou Sobre Eles O rei Os Trouxe Para Administrar A província De Babilônia Vocês Agora São Administradores Como Foram Rebelos Lâncios E agora Cheirava Não tinha Cheiro De nada Fez Um Decreto O decreto Está Aqui No Versículo 29 Por mim Pois É Feito Um Decreto Pelo Qual Todo O Povo Nasceu Em Língua Que Disse A Blasfêmia Contra Deus De Sadraque Mesaque Abednego Seja Despedaçada E As Suas Casas Sejam Feitas Em Monturo Por Quanto Não Há Outro Deus Que Possa Livrar Como Este E o Que Ocorreu Com Ele De Seguida Ah Meu Irmão É O Que Ocorre Com Todo Fiel De Deus Que Passa Pela Fornalha Do Mundo E Não Se Queima Não Traz Vergonha Para O Nome Do Senhor Então O Rei Fez Prosperar A Sadraque Mesaque Abednego Na Província De Babilônia Acabou Agora Prosperam Agora Vocês Vão Ter O Que Merecem Passem Pela Aprovação Não Se Entregue Pode Ser O Que Foram Eu Não Sei O Que É Mas Deus Sabe Missionário Mas Fizeram Comigo Eu Não Tenho Direito Não Tem Não Use De Vingança Mas Missionário Não Use Você Está Diante Da Terra Dos Amorreus Suba Na Presença De Deus Vai Lá Que Deus Vai Lidar Possua Essa Terra Você Vai Ser Reconhecido Subir Necessita De Esforço E Muitas Vezes Muitos Não Conseguem Mas Quem Consegue Lá A Visão É Muito Linda A Vitória Mais Gostosa E É O Que Deus Quer Que Você Tenha Eles Teriam Simplesmente Ajudantes Na Província De Babilônia Nunca Ouviríamos Falar Deles Mas Fizeram O Que Deus Queria Conseguir Essa Promoção E Agora Servo Dos Deus Altíssimo Agora Eram Prosto A Província Babilônia E Deram Testemunho Eu Sei Disso Você Sabe Hoje E Já Passou 2.700 Anos Que Ocorreu Isso E Se O Mundo Ficar Mais 2.700 Ou 10.000 Anos Todo Mundo Vai Saber E Quantos Se Inspiraram Nele E Onde Estão Eles Na Presença Do Deus Altíssimo E Onde Estão Os Que Se Dobraram No Fogo Eterno Quem Se Dobra Queima Quem Não Se Dobra Não Queima Não Se Dobre Deixa Orar Com Você Pai Segura Esse Povo Deus Segura O teu Povo Os Fieis Para Não Se Dobrarem Porque Eles Não Se Queimarão Deus O Prazer Do Pecado É Fedorento É Pior Do Que Uma Sarna Multiplicada Por um Milhão De Vezes Seu Poder De Coçar De Destruir Nós Queremos Se Necessário For Passar Pela Fornalha Do Fogo Ardente Mas Passar Em nome De Jesus O Chapéu Nosso Não Vai Se Queimar A Nossa Capa Não Se Queimará Nossa Roupa Nosso Cabelo E pelos Não Vão Arder Nem Cheiro A Deus Daquele Fogo Pecaminoso Estará Em Nós O Aroma De Cristo Em Nós É Maior Do Que O Cheiro Do Pecado Das Drogas Da Prostituição Da Desonestidade Oh Meu Deus Nós Clamamos Pela Purificação Agora Senhor Eu Abençoo O Teu Povo Eu Quebro Todo Laço Do Diabo Nessas Pessoas E Digo Saia Vai Embora Em Nome De Jesus E Você Diz Amém Glória a Deus Por Isso Vamos Agora É gostoso Andar Com Deus Pessoal E o Melhor Que Você É Sempre Vitorioso Paulo Disse Eu Combati O Bom Combate Acabei A carreira E Guardei A Fé Eu Era Menino Aprendiz Deus Eu Quero Combater O Bom Combate Já Estou Madurinho Estou Ficando Madurinho Estou Guardando Na fé E Um Dia Eu Vou Receber Aquela Coroa Que O Senhor O Justo Juiz Tem Preparado Para mim Faça A Mesma Coisa Não Falte Essa Festa Nem Cheiro Haverá Em Você O Fogo Não Pega Você O Aroma De Cristo Protege Vamos Agora A Novela Da Vida Real Era Era Uma Pessoa Egoísta Pensava Em Mim Mesmo Era Muito Ausente Dentro De Casa As vezes Saia Do Serviço Já Ia Para Farra Eu Tinha Minha Família Como Os Meus Funcionários Escravos Eu Fui Para Deus Eu Procurei Uma Igreja Para Min Não Por Min Eu Fui Por Causa Dele Porque Eu Achava Que Se Deus Transform Amasse Ele Consequentemente Eu Seria Feliz A Luz Começou Quando Minha Esposa Foi Para Igreja Senhor Faz Alguma Coisa Pelo Meu Esposo A Minha Esposa Me Convidou Para Ir Para Igreja Deus Falou Profundamente No Meu Coração E Eu Voltei Com Jesus Daquela Igreja A partir Daquele instante Eu Sabia Que Minha Vida Ia Mudar Eu Voltei Totalmente Diferente Pegações Do Missionário Eu Sou Funcionário Público Aposentado Naquela Questão Da Aposentadoria O tempo A gente Fica Ocioso Comprei Um Carro De Frete Uma Caminhonete De Frete E Comecei A Trabalhar O Caminhão Era Bem Pequeno Ele Quebrava As E Pegava Fogo Saindo Da Igreja Todo Fretista Ele Está Sempre Melhorando E Crescendo No Sentido Assim Se Eu Tenho Um Caminhão Pequeno Hoje O Meu Foco É Ter Um Caminhão Maior E Comigo Não Foi Diferente O Meu Chamado Foi Um Chamado De Amor Eu Vi O Missionário Pregar E Você Vê Que Já Havia Uma Quantia Que Dava Para Me Trocar De Caminhão Não Demorou Muito E Eu Creio Que Também Já Resposta De Deus Foi Muito Pouco Tempo Eu Vendi O Caminhão Luiz Vende O Primeiro Caminhão E Dá O Dízimo Do Valor Obtido Ao Ser Fiel Com O Que Diz A Palavra O Senhor Responde De Modo Excelente Ele Adquire Outro Caminhão E Ainda Vê Novas Bençãos Chegarem Era Bem Melhor Grande Uma Benção De Deus Mesmo Nem Poderia Imaginar A gente Chorava Pedindo A Deus Para A Venda Do Caminhão Eu Não Poderia Imaginar Que Deus Ia Dar Um Tão Grande Para Nos Espaços Entreguei O Dízimo Adquirir O Caminhão Ainda Me Sobrou Um Valor Expressivo Eu Não Parei De Trabalhar Com Esse Caminhão Desde O Dia Que Eu Comprei Eu Não Estava Conseguindo Atender As Demandas Das Pessoas Me Ligando Para Fazer Transporte Aí Depois Vem a Casa Minha Casa Era Pequena Chegou Lá Em Casa E Arrumei A Casa Para Nós Mas Pela Fé Porque Eu Não Tinha Condição O Dinheiro Que Eu Tinha Usado Para Comprar O Vou Propor Para Ele A Minha Casa E O Meu Carro Nesse Lote Quando Cheguei Aqui Conversei Com Ele Ao Invés De Me Pedir A Casa E O Carro Ele Pediu A Casa E A Moto Nem Acreditei Na proposta Que Ele Tinha Feita Onde Eu Lembrei Que Além De Eu Estava Trabalhando Muito Com Fez Tudo Isso Talvez Para Muitas Pessoas É Difícil A Pessoa Acreditar Mas O Deus Que Nós Servimos É O Deus Do Impossível Sou O O O O Senhor Me Confiou Ministério De Louvor Na Igreja E O Meu Desejo É Contribuir Cada Vez Mais Para A Obra Do Senhor Que Coisa Linda Pessoal Um Valor Desperdiçado Olha Enquanto Estava Forna Triste Não Respeitava Sequer A Metade Dele Que É Igual Em Condição Diante Deus Mas Deus Mudou A Coisa E Deus Quer Mudar Peça Atenção Vê O Seu Procedimento Onde Você Está Ido Em Casa E Tudo Como Você Tem Tratado As Pessoas Isso Vale Muito Diante Deus Nós Temos Que Amar Até Os Inimigos Quanto Mais Aqueles Que São Amigos Que São Família Aquela Ou Aquilo Que A Sua Metade Coloque Isso No Coração Amar É Ter As Promessas Clamar Para Deus Poder Abençoar E Deus Abençoa Ele Disse Deus Eu Tenho Que Ajudar Esse Homem Isso Me Emocionou Porque A gente Estava Atingindo 173 Nações E Olha Quem É Patrocinador Ainda Não Depositou Esse É O Período Difícil Que Nós Temos Vai Lá E Deposita Nós Não Podemos Parar Aí Depois Deus Começou A Abençoar Vendeu O Caminhãozinho Deu Dízimo Deus Ajudou O Outro Comprou A Casa E Se Continuado Que Um Dia Tem Uma Empresa De Transporte A Pessoa Tem Que A Visão Deus O Que Eu Faça Primeiro Vende Não Pode Ser O Olho Grande A Vontade Pessoal Que Eu Estava Com A Verdade Não Não Quem Tem A Verdade É Jesus Se Agora Não Está Com A Verdade Você Está Com A Verdade Que Está Com Jesus Mas Por Causa Da Misericórdia De Deus E Não Por Causa De Você Você Que Já Sentiu A Chamada Para Ser Patrocinador Missionário Mas Não Dá Ô Homem De Deus Você Está Dizendo Para Deus Você Vai ter Quarenta Anos De Caminhada Pelo Deserto Levanta Suba Possua A terra Que Deus Está Dando Ele Vai Na Sua Frente Eu Quero Que Você Preencha Isso Aqui Hoje Me Dá Essa Parte Aqui Que Nesse Último Dia Do Mês Eu Estarei Abençoando Você O Que Ficar Na Sua Mão Para Seu Banco Depositar E Essa É A Semana De Você Fazer Isso E Eu Pedi O Boleto Como É Que Eu Faço Anota Conta Vai Lá No Bradesco E Dá Dois Números Para Ele O Número Da Nossa Agência Que Temos Conta E A Nossa Conta A Nossa Agência É 33 78 Traço 2 33 78 Traço 2 E A Nossa Conta É 29 315 Traço Meia Dúzia 29 315 Traço Meia Dúzia E Para você escrever Você que está em casa Telefona para nós Para o Rio de Janeiro É 21 41 35 10 21 41 35 10 São Paulo Zero Prestadora 11 É 3181 90 22 3181 90 22 Enquanto eles vão escrevendo Vamos agora A primeira pergunta Por favor Oi Missionário Gostaria de saber Por que a pessoa Cristã Tem perdas Na sua vida A perda Todo mundo tem No mundo Passamos Aflições Eu pedi Meu pai Ele estava com 88 Minha mãe Com 89 Claro que a gente Quer mais um Poquinho Né Mas se Deus Disse que era o dia E o dia Que ele falar Que é o meu Não quero ver você Chorar não Só levando Leva Vou dar um cascudo Em você Eu não te ensinei Para não chorar Vai levar muito Às vezes eu brinco No escritório O pessoal Fala esse negócio Vocês não querem perder o emprego Né O dia que chega Não tem jeito Pessoal O Salomão Diz que ninguém Segura esse momento Pode ser o homem Mais forte Mais poderoso O rei Mais bem armado Que vai Essa aí Não tem jeito Então O que você tem que fazer Com as perdas Confiar no senhor Que Deus devolve tudo Labão Não rouba Jacó Pega essa palavra Segunda pergunta Missionário Se nós hoje Vivemos na graça Por que nós temos Que dar o dízimo Para repreender o devorador Irmã Repreende Esse bicho que já está Na sua vida Você está se revoltando Uma coisa de Deus Com o senhor Não se discute Não de Deus Muda essa palavra Não Um rapaz Uma vez me disse Que ele estava meio Nervoso Quando era jovem E ele procurou a Bíblia Dizendo assim Eu quero encontrar Se realmente Eu sei Que adulterar não pode Fornicar não pode Mas se tem uma profissional Quem sabe pode Mas não encontrou não Vamos agora Falar com Dona Eliana Doliana E o filme de novembro Doliana Missionário Que alegria Se chama Direito à vida Todos devem assistir Esse filme Missionário A senhora está saliente Colocou do lado E o livro dos 500 Semões Esse daqui Tem sido nosso orgulho Se chama 500 esboços De estudos bíblicos Para aqueles que gostam De aprender a palavra de Deus E que mensagens Profundas Missionário E você sabe que Esse livro foi escrito Há quase 200 anos E parece que terminou Ontem à noite Mas eu conheço Esse livro Há muitos anos Eu tinha Em inglês Até que conseguimos O direito Para publicar Isso vai ajudar Não só pregadores Obreiros Estudantes Seminários Vai ajudar O cristão Que quer aprender Mas é muito esboço Foi um homem Muito sábio Esse cidadão E depois você Conversa com a Dolina Está aqui do lado Aqui do shopping Aqui da igreja Lado esquerdo E Madureira Do lado da igreja Também lado esquerdo Em campo Central da igreja E você acessa Pelo telefone Do Rio 21 415100 21415100 0 prestadora 21 São Paulo 0 prestadora 11 É 3181 8038 3181 8038 0 prestadora 11 E o site é essepovo.com.br Nós vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Sofri um acidente Há algum tempo E por conta disso Fiquei com sérios Problemas de coluna Quase fiquei Sem poder andar E mesmo com a fisioterapia Não consigo Me recuperar Assisto sempre Ao seu programa E vejo Que muitas pessoas São curadas Por meio De suas orações Eu tenho muita fé E creio Que o mesmo Também pode Acontecer Comigo Missionário Peço sua ajuda Em oração Muitos são curados E muitos também Não são Porque às vezes Não se abrem Para a palavra De Deus Muitos me ouvem Não são salvos Infelizmente Vão se perder Para sempre Muitos não aceitam O conselho Que às vezes Nós damos Faz o que querem E quebram a cara Não tem um Que se viu o diabo Que deu certo O que você tem que fazer Pedir a Deus Numa palavra Como o centurião Buscou E ele entendeu Basta uma palavra E o servo dele Paralítico Você não está paralítico Tem defeito Só para andar E violentamente Atementado Será curado E Jesus E Jesus deu a palavra Vai Chegou em casa O rapaz Estava curado Meu irmãozinho Minha irmãzinha Seja você quem for Não se deixe levar Para o conselho De quem quer que seja Pega o que a palavra Deus diz Ore Ore que Deus Vai honrar Essa palavra Agora nós vamos falar Da nossa TV Por favor Antes eu estava Desviado Da igreja Aí eu comecei A frequentar A sede O pastor já me falava O missionário falava Aí eu adquiri A nossa TV Porque então Eu tinha até Saído da minha família Aí voltei Para o Senhor Jesus Ele abençoou a minha família Restituiu a minha família De volta Minha esposa Meu filho É isso que foi Mais maravilhoso Na minha vida Minha esposa Ela ouve junto comigo Meu filho também Então está ajudando Eles ouvir a palavra Com certeza Logo mais Eles vão estar junto comigo Na mesma fé que eu Sempre quando preciso Quando vem aquele momento Triste de fraqueza Estou lá assistindo Graças a Deus A palavra sempre ajuda Fortalece É como a palavra mesmo diz Ela sempre fortalece Quando você precisa Que você vai com sede A palavra vai lá Te ajuda Te levanta E você tem força Para continuar lutando Se você pudesse Ter um pregador De renome Ao seu lado 24 horas por dia Para lhe orientar Você consultava ele Na hora sim Falaria com ele É o que a nossa TV propõe Ela tem os mesmos canais Que todo sistema De assinatura tem É tudo igual O equipamento é igual Tudo direitinho Só muda o nome Só que Eles outros Têm mais canais Do que nós Os pornográficos Os imorais Os violentos Nós nunca vamos ter Não precisamos Nós temos 11 evangélicos Eles não têm Até poderiam ter Conversar com a gente E mostrar também Que o nosso caso É fazer obra de Deus Isso aqui não é um apelo comercial Eu sinceramente Se eu sentisse Que não está ajudando Eu pararia Isso aqui dá um trabalho Tremendo E missionário Quanto é verdade Diante de Deus Senão você vai para o inferno Que dia foi Que o senhor tirou Alguma coisa Da nossa TV Porque o senhor Trabalha ali Toma conta Onde você Para pagar um cafezinho Nunca Isso aqui É só para despesas Nós temos O prazer De mostrar Que eles cobram Cinco vezes mais E nós cobramos Cinco vezes menos É para manter a coisa Tem um pacote A pessoa Missionário Vocês parecem bobo Que é 41,87 por mês O pacote graça Eu fiz Um refrigerante latinha Custa de 3 a 5 Quem toma um por dia Gasta 90 no mês Gasta mais do que o dobro Um refrigerante por dia Quem toma Se for 4 Gasta 3 vezes mais Se for 5 Quase 4 vezes E nós estamos fazendo Isso aqui Com a maior alegria Mas quando Vê um testemunho Que ele começou a assistir Foi mudando de vida Veio para a igreja Aprendeu A família vai vindo Meu irmão Não tem preço Que paga isso não Você não tem Pega agora Faz a inscrição provisória Nome, endereço, telefone Melhor ordem Vamos ligar entre 1, 2, 3 dias Para você Se você falar assim Instalamos Depois você conta Para nós O que houve Na sua família Depois passou Até a nossa TV Eu gosto de notícias Nós temos 3 canais de notícias Gosto de cinema Temos 4 Gosto de esporte Temos 7 Gosto de desenho Sadio Nós temos 3 É só coisa boa pessoal Isso vai mudar completamente Pega agora em nome de Jesus Destaca E você de casa Liga para o Rio de Janeiro 32 65 50 00 Zero prestadora 21 32 65 50 00 São Paulo Zero prestadora 11 3181 70 27 3181 70 27 Nossatv.tv.br Deixa eu orar com quem está em casa Pai A minha oração agora É para a pessoa que está em casa Passando momentos difíceis Talvez, ó Deus Com as malas prontas para sair Sair para onde, Pai? Sair para o pecado Sair para a incerteza Sair para o sofrimento Deus Silencia essa voz maligna Nesse coração Cura os que estão doentes Resolve o problema desse povo Eu abençoo a todos Em nome de Jesus E amém Vamos ficar de pé agora Que nós vamos orar É importante esse momento agora Curve a cabeça e feche os olhos Abra-se diante de Deus Pai Não sabemos, ó Deus O que dizer depois que o Senhor fala com a gente Porque os nossos argumentos Se mostram impotentes E errados E falsos Pai, nós estamos Colocados por Ti Diante da terra da promessa O Senhor O Senhor não levou eles Para um local Onde não tinha Montanhas para subir O Senhor os colocou Diante dos amorreus Da território deles Montanhosos E disse Subam Por sua terra Mas Pai Eles preferiram Mandar espinhas E a consequência Sabemos Quarenta anos De caminhada De muito sofrimento De muita aprovação Quarenta anos Sem ter uma casa Para morar Morando em tendas Quarenta anos Muitas vezes Passando sede Fome Tendo que recolher o maná Deus E não podiam ser preguiçosos Eles só duravam um dia Mas o que caía na cesta Vinha diferente Durava dois Mas não durava três No domingo eles tinham que colher Pai, o Senhor é tremendo Não adianta a gente Teimar Ó Deus Por um caminho desconhecido Porque um chamado sábio Mas quem é sábio A não ser o Senhor Diz-se que é desse jeito E a pessoa está numa penitência Está num sacrifício Está num desespero A pessoa Deus está sendo enganada Por essas coisas do mundo Ó meu Deus Aqui está o teu povo Alvorando agora Pai Pai Essas pessoas precisam De direção A mulher da carta Não sabe o que fazer Pai eu não sei Ninguém sabe Mas com uma palavra do céu E nós estamos ouvindo E para muitos Talvez a palavra já chegou hoje Ó Deus O nosso servo será curado Se o nosso servo será Que está paralítico E violentamente atormentado O que se dirá dos filhos? O que se dirá de nós? Pai Nós estamos pedindo agora Pai ajuda Oh meu Deus Ilumina o coração Dessa pessoa Deus Vem agora Com o poder Da solução Senhor Nós amarramos Toda a força Do mal Nós nos lançamos Na batalha espiritual E nós dizemos A você Espírito Da derrota Do sofrimento Você tem que soltar Esse homem Essa mulher Você tem que soltar Essa pessoa Pai Em nome de Jesus Eu te peço Use agora O pastor Jaime Nós vamos usar A autoridade Que o Senhor Nos concedeu No nome de Jesus E fazer a obra Pai Porque o Senhor Nos mostrou Como mostrou Para Israel O que tinham que fazer A terra que era prometida A terra que era para eles Estamos olhando agora Para a tua palavra E ela diz Que o Senhor Segundo as suas riquezas O Senhor Supre cada uma De nossas necessidades Agora ore Ore você Com a sua voz Com as suas palavras E diga Deus Essa é a minha necessidade Tem sido a minha necessidade Isso Fale para ele Deus Eu tenho andado Desse jeito Eu estou hipertenso Deus Eu estou diabético Eu estou Senhor Com dor de cabeça Eu estou com um diagnóstico Uma doença Mas eu creio No teu poder Ah Eu invoco O teu poder Para que a tua palavra Seja cumprida Na minha vida Pois ela diz Que o Senhor Me dá saúde Ela diz Que o Senhor Levou as minhas doenças Que o Senhor Levou as minhas Enfermidades Eu quero te glorificar Fale Eu quero te exaltar Senhor Eu quero mostrar O quanto o Senhor É bom Vem Poder de Deus Vem sobre o nosso corpo Ele é templo Do teu Espírito Eu quero essa pessoa Levantando a voz E mandando o mal Embora É isso Não só aqui Alguém ficou abalado Porque na família Deus tem alguém Com câncer Alguém com diagnóstico De uma doença Terrível De uma doença Hepática De uma doença Renal De uma doença Senhor Cardíaca Ah Mude essa história Manda a bênção Lá para a sua casa Manda a bênção Para a sua família Pai Pai eu oro Pai eu oro pela pessoa Que não está conseguindo Mexer o pescoço Aquela que está Sem poder levantar o braço Por causa de uma tendinite Por causa de uma bursite Deus Por causa de um reumatismo Ou essa pessoa Que não fecha a mão Que não consegue abrir Parece que a mão Está endurecida Essa que não dobra a perna Essa que não consegue dormir Numa posição Por causa da coluna É uma dor Lombar muito grande Vem 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 A unção de Deus Vem Ela vem Ela vem em todas as áreas Ela vem na sua família Ela vem na sua vida financeira Na sua vida profissional Você que parece Estar com uma amarração grande Você que parece Que os caminhos Estão trancados É quebrado agora O poder das trevas É quebrado O poder do inferno Agora A autoridade Que há no nome de Jesus Está te abençoando Isso meu irmão Isso minha irmã É com autoridade Fale E mande Que o mal vai embora E glorifique a Deus E exalte o Senhor Eu uno a minha fé Com a sua fé Eu levanto a minha voz E eu digo O mal vai embora Saia Essa tendinite aguda Ou crônica Que não deixa Essa pessoa levantar O braço direito Que não deixa Ela jogar o braço Para trás Essa dor no pescoço É doce colo É uma dor tremenda Na cervical É uma dor na nuca É uma dor na cabeça É uma pressão na cabeça Vai embora Saia Do joelho Saia do quadril Saia do tornozeiro Da junta Das articulações Todo aborrecimento Toda tristeza no coração A depressão A ansiedade A inquietação A perturbação na alma Vai embora Em nome de Jesus Esse peso no corpo Não pode ficar Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Meu irmão Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Minha irmã E hoje é dia de louvar E adorar Dia de ser livre Oh, você tem que ter liberdade Na presença de Deus Todo mal está amarrado Todo mal está desfeito Todo mal está quebrado Em um nome de Jesus Cristo Levante as mãos Com louvores Levante as mãos Com alegria Oh, e exalte o reino dos reis E dê glória a Deus Aleluia Aleluia Oh, maravilhoso Esse Deus maravilhoso Ele vai alegrar o seu coração Há uma unção de poder É força e poder agora Liberdade, meu irmão Liberdade, minha irmã Liberdade, igreja de Cristo Ousadia para entrar no santo do santo Pelo sangue que Jesus derramou no calvário E dizer, aleluia Oh, ramaxia Canta Ele batiza com fogo Batiza com poder Ele sela você com o Espírito Santo Isso, você tem que ter essa liberdade de louvar Liberdade para adorar Liberdade para fazer aqui um trono de louvor Oh, um altar a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Glorificado Glorificado, exaltado Seja o teu nome Oh, Espírito de Deus Envolva-se em o coração que está abatindo Oh, maravilhoso Deus Eterno Eterno Ah, santo Poderoso Majestoso Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração Receba a nossa adoração de Deus É para você hoje saltar de alegria O homem entrou no templo Cantando, saltando e louvando a Deus Ele tinha recebido o milagre Quem recebe o milagre Quem é do Senhor louco Quem sabe que vai morar no céu Louco, 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 louco Na beleza da santidade Aleluia Aleluia Tuas mãos levantadas Diga obrigado, Jesus Pela tua presença No nosso meio Amém Glória a Deus Jesus é bom Nosso Deus é bom em todo o tempo Mas forte para Ele Que é digno de toda honra Toda glória De todos os louvores Se no sangue de Beté É sobre cura Que está tendo também Vai lá O longo do tempo Leirando o poço Ele esperou Os dias passavam E sua hora Não chegava Confiante Conversava Nessas águas Vou me curar Nada o abalava Não deixava Sua fé Desanimar Mesmo vendo Outros Tomando O seu lugar Ele afirmava O anjo vai voltar Para ajudar As águas Se eu for O primeiro a chegar Com certeza Eu vou conseguir Estabia 2 2 3 Cor